Na sala, nenhum paciente vacinando contra a gripe. Está sim boa parte do tempo e os resultados disso já são percebidos pelos médicos. A gente observa a circulação do vírus influenza, principalmente o H3N2, que começou no início de setembro e persiste causando surtos, casos em formas de surtos esporádicos pelo vírus influenza. Então é o momento que levanta um alerta. Nas últimas semanas, o número de casos positivos para a influenza A, um dos vírus da gripe, subiu de 4,3% para 23,3%. Os dados são do Instituto Todos pela Saúde, que analisou testes moleculares realizados por alguns laboratórios privados. A grande maioria deles, 95%, nos estados das regiões sudoeste e centro-oeste do país. De acordo com o levantamento realizado entre os dias 20 de agosto e 17 de setembro, os casos mais comuns desse tipo de gripe foram verificados na faixa etária dos 10 aos 19 anos, depois nas crianças dos 5 aos 9 anos e, por último, nas mais novinhas, dos 0 aos 4 anos de idade. Esse aumento de casos de influenza necessita uma atenção dos pais e, principalmente, dos responsáveis que têm contato com pessoas mais idosas, que o vírus de influenza, tanto para pessoas menores de 5 anos como acima de 60 anos, tem o risco maior de complicação e merece atendimento médico o mais precoce possível. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás explica que esse aumento é porque as pessoas não tomaram a vacina do ano de 2022, que veio com a proteção para a influenza A, H3N2. Quando a gente começou a identificar no Brasil o aumento de H3N2 em dezembro de 2021, aquela vacina que tinha sido disponibilizada não tinha a proteção contra essa cepa. Mas aí foi feita a vacina e, a partir de abril de 2022, todas as vacinas já protegiam contra essa cepa nova do H3N2. Só que, como a cobertura foi baixa, infelizmente a gente tem muita gente protegida. No Estado, os idosos que atingiam 100% de vacinados esse ano ficaram em 70. Crianças de 6 anos acima, idade que permite a imunização, além de gestantes e imunossuprimidas, em 50%. Isso pode fazer com que os sintomas, até então, não tão graves da gripe, piorem. Se essas pessoas se infectam, elas têm chance maior de agravamento. Então, aumenta o número de casos, aumenta a chance de pegar pessoas de grupo de risco e aí a gente tem aumento de gravidade. Diante do cenário, os médicos indicam um reforço da vacina. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que os idosos, pessoas com comorbidades, façam uma dose de reforço agora, a partir de setembro, para diminuir a chance de doença grave, uma vez que os anticorpos vão diminuindo ao longo do tempo, principalmente nas pessoas mais velhas, que a gente chama de imunossinescência ou envelhecimento do sistema de saúde. Então, um reforço com essa vacina, ela é bem-vinda e ela aumentaria o nível de anticorpos e diminuiria a chance de doença grave nesse grupo. Então, vamos lá.